Muito obrigado a todos vocês Que estão assistindo aí, mano Que participaram da live de hoje Todo mundo, mano, que tá com nós Que tá fazendo aí Essa parada acontecer Nossa equipe aqui, mano Organização E sem palavras, mano Hoje foi lindo É emocionante Cheio de energia E, mano, quinta-feira Tem Aldeia Cast É o podcast da Aldeia Com o Cante MC Primeiro episódio Vai ser foda Eu e o Mikezinho na apresentação E agradecer de coração A Colors Brasil Tá ligado? MB, Negro Rico Todo mundo aí, ó Vini Gran Todo mundo que tá fortalecendo O nosso podcast aí Todo mundo que tá com nós Essa caminhada E o bagulho tá doido, certo? Tamo junto, família Tamo junto E aí, vamos conversar aqui Com o campeão E com o vice-campeão Certo, mano? Vamos Tá acostumado, né, Krauken? Chegando a final Que cuzão, tio Que cara cuzão na bolra, tio Acabou o primeiro round Eu falei assim Perdi isso Eu não tinha perdido antes Eu perdi Mano, você ganhou O Bob Ele pisou Ele amassou Acabou com a vida Mostrou que ele não é ninguém Mas sabe qual que é a fita? Krauken 3 mil votos Não, mas sabe qual que é a fita? Mas é sério Você já perdeu umas 14 final mesmo, viado Mano, eu acho É porque eu também não sei Eu acho que eu já perdi Sem zoeira Umas 16 final, velho Só não deu Eu já perdi umas 16 final, velho Aí, podia lançar um quadro Não deu, cara Aí, Lucão Teve uma semana que eu perdi Três final seguidas Na época que eu perdi Pro Leozinho, pra você Pro Refel Podia lançar um quadro, mano Tipo assim, ah, tal MC Não tem tipo assim, ah, tal MC Ganhou tantas vezes Tal MC Perdeu tantas vezes na final Mas sabe o que eu já perdi Mais que final? Eu já perdi Sem brincadeira Semifinal Vixe Maria Semifinal foi o que eu mais perdi Assim, ó Muito, 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 muito Final e semi é o que nós mais perdemos mesmo, mano Normalmente Mas aí, mano Qual que é a sensação de você ter voltado Aí depois de uma cota, né? Depressiva, pá Vou chegar em casa Queimar as minhas roupas E, sei lá Ir pra Baixada Ficar suave na praia Não, é sério, mano Você ganhou por 14 votos de diferença Porra, aí, ó Teve mais de Não, teve 4 mil votos, velho 4 mil votos Só que tem um porém, mano É... Eu já esperava que fosse mais ou menos assim Nossa batalha, tá ligado? Porque os nossos fãs são Tipo assim, nós fizemos tanto trabalho junto Que deu certo Que meio que unificou os fãs assim, tá ligado? É... Entendeu? Então eu já esperava Só 14 que não É, tipo... Só 14 que não É... Se pá é algum hater, tá ligado? Algum... Fiquem do meu lado É isso Não, o bagulho é da hora, mano É... A gente tem o maior carinho por isso aqui, tá ligado? E eu tô me sentindo muito mais próximo do que eu tava Até quando eu tava batalhando, tá ligado? Então é da hora Eu quero colar mais vezes Agora tem um prejuízo pra correr atrás aqui Que tá foda 10 É... Tá igual juros de cartão Só aumenta essa porra Ai, eu paguei o que eu devia, hein? Paguei aí Pensei que eu ia ganhar com juros Mas tá bom Mas tá bom, mano Mas é um sentimento foda, mano E eu quero voltar aqui mais vezes quando der Vamos esforçar Porque eu quero tentar, mano Disputar outras paradas de novo Falei sério Do nacional, do estadual E aqui tá treinando, porra Batelei com o Apollo Outro dia batelei com o WM Batelei com o Kant Só monstro, né? Você pegou a pior chave, mano Então, mano Só nível alto E tipo assim, tá ligado? Que nem ganhar ou perder, mano Isso... É... No fim das contas, mano No fim das contas Ganhar ou perder A gente manter no nível alto É o que importa Eu me orgulho muito de ser um cara Que mesmo não tendo ganhado tantas, mano Todas que eu perdi Todas que eu participei Foram batalhas de nível alto, tá ligado? Sim Tem várias batalhas que eu perdi Pra 90, pro BM Mas todas foram nível alto E eu quero buscar isso Porque quando chega num momento decisivo Que tem jurado Que tem não sei o que Que tem pressão O nível alto é o que impera E eu busco muito isso, tá ligado? E ser campeão É um detalhe, mano É só um detalhe Tipo assim, beleza, velho Pega ali o título Mas, mano É isso que você falou O que vale é a batalha boa Com certeza Agora a galera ficou apegada No começo ao fim, mano E é isso, porra É, mano Eu concordo, tá ligado? É difícil falar agora Mas eu concordo, mano Tá ligado? Tipo, é muito bom Fazer batalhas de alto nível Tipo O foda é quando você perde Com uma batalha de baixo nível Que aí você Tipo, aí você se sente mal Tá ligado? Mas quando é alto nível Tipo, olha as nossas duas chaves Hoje, mano Só, tipo Qualquer um poderia ser campeão Qualquer um poderia ser campeão Então É gratificante Fazer uma noite Importante de freestyle De verdade, velho E aí Quais que são os próximos projetos? O que vocês têm em mente aí? Puta, mano Fala aí, puta Tô viajando aqui Pode esplanar Bugou, bugou Não, eu lembrei de outro bagulho Que eu tinha esquecido de fazer, velho É, às vezes eu Enfim É, mano Não, tenta lembrar aí, viado Mano, é o seguinte Eu tenho um trampo Pra lançar esse mês Krauk FitVemZ É uma love song Da hora Foda pra caralho Eu e o Kante A gente tem um projeto Pra fazer aí Nos próximos meses aí Que a gente vai fazer Um EP colaborativo E o Kante Krauk, Kante Kante, Krauk E a gente vai fazer logo menos Vai ser um bagulho foda também E fora isso, mano Eu tenho alguns trampos Até o fim do ano Inclusive, eu já vou dar um spoiler aqui De que eu vou gravar um clipe E o Bob13 E o Kante Porra, todo mundo da batalha Vai aparecer nesse clipe Aguardem Que tem tudo a ver com a batalha Esse som A ideia é brava A ideia é mostra É, em breve, em breve Vamos guardar Vamos guardar Porra, tô com vários projetos Mano, na real O que que aconteceu? Quando eu lancei meu álbum Eu não sei se entrou nessas brisas Acho que não Que você entrou pra caralho Eu fiquei assim Fiquei depressivasso Porque eu achei Que não dava mais Pra aumentar o nível A partir daquilo Foi um bagulho muito conceitual Pra mim, tá ligado? E aí eu fiquei mauzão Tava evitando ir pro estúdio Choque puto comigo, tá ligado? Chocão de Caprio Puto comigo Pai, eu marcando estúdio Com várias pessoas E várias pessoas me chamando Pra uns projetos monstros, tá ligado? E eu não Tava com medo de ir pro estúdio, mano Até que o Nog me ligou O Nog é brilhante, mano Muito além das letras, tá ligado? E aí eu comecei a utilizar Essas ideias que ele me passou, mano E aí eu tô viciado em estar no estúdio Eu tô tipo, se deixar Eu saio daqui Vou pro estúdio E ouvir você produzindo ao vivo Você quebrou lá, mano Não, tá Mano, as melhores tracks Da minha vida Tão saindo pós-disco, tá ligado? E eu falo assim Pra hit Pra tocar em balada Pra, tá ligado? Mais rapão mesmo também Tipo, as melhores tracks Tão saindo agora, mano E tá chegando aí Esse mês ou mês que vem Já tem lançamento aí Tem várias paradas É o ano espizofrênico, velho Caralho Pô, foi foda essa, né? Ó, nega show Essa aí, mano Eu vi os caras produzindo ao vivo Lá na live do Qualy, velho Você foi de lá Na live do Qualy O Qualy me chamou Eu tenho até que responder ele Que ele me chamou na hora Que eu tava descendo pra rimar A gente vai marcar também E tá acontecendo coisas Assim, bem gratificantes, tá ligado? Por exemplo, eu e o Krauk voltar pra batalhar Não é por acaso, tá ligado, mano? É porque tá tocando no coração da gente estar aqui Com certeza Mano, olha a energia que ele tava aqui hoje, mano Quando chegou na votação Eu achei que eu tinha perdido mesmo, tá ligado? Falei, mano, a energia dele tá muito além Então, isso é bom, tá ligado? Tipo, vai aparecendo projetos novos Tanto o meu com ele Ele, meu Tô no disco do Haikaz agora, tá ligado? De novo, mano Pra mim, puta sonha Então, tá tudo, mano Tem gente de marketing também, né? Orra, mano Não, nem me fale, mano Nem me fale disso, mano Esse som aí Quase que eu joguei no meu canal a guia Tá ligado? Mas é isso Eu tô felizão Tô com os meus amigos aí Tô com meus parceiros Tô feliz com os projetos Krauk tá aí de oclinho, né, mano? Fiquei feliz Fiquei bonito, fiquei bonitinho Fiquei bonitinho Fiquei bonitinho Fiquei bonitinho Tô com a cara de sério, né, velho? Eu tô bonitinho assim? Não, eu cheguei aqui Achei que ia ter uma consulta Ficou com menos cara de Playboy Ele tá fazendo o exame do Covid aí? Qual que é? Quer que eu te examine, né? Sou arrombado Muito legal, hein? Beleza, galera Vamos encerrar aqui agora Sexta-feira tem lançamento do Alva, Sonic Gravamos o clipe Sonic Tá lindo Colei no clipe todo bonito E cara, eu lembro de todos que eu pisei Daquele jeitão, certo? Eu tô muito sós Boa noite, gente Fique com Deus O bicho vai pegar Gang Punezinha Boa noite, cara, eu lembro de todos que eu pisei Eu tô muito sós Dominar o tudo come again Yeah, yeah